Eu tinha sofrido uma perseguição da RBS antes, e não só da RBS, de outras mídias, que inventaram uma história de uma emenda que eu fiz, que seria corrupta, que seria no meu interesse. É claro que eu fui ingênuo nisso aí, mas a verdade é que eu, por escrito, pedi à justiça que abrisse um inquérito logo que eles começaram a falar. Abrisse um inquérito e disse isso, se havia algum problema. O inquérito foi feito, por determinação da justiça. Com acompanhamento do Ministério Público, o delegado chegou à conclusão que não havia nada. O Ministério Público deu o seu parecer, dirigindo-se ao magistrado, de que não havia nada. E o magistrado arquivou o inquérito e disse, não há nada que possa incriminar o José Paulo Abidão. Esse inquérito foi feito logo, para acabar, no início do negócio. Você sabia? Foi em 1994. Você está falando de quanto era o candidato a vice do Lula e fosse acusado de ter apresentado uma emenda para beneficiar a Buritiza, o exiterismo na fazenda. E aí, esse resultado da justiça saiu o quê? Dez anos depois? Não. Saiu logo? A justiça, dez anos depois, saíram as ações de indenização. Ah, tá. Só uma, porque as outras o pessoal não me pagou até agora. Ah, tá. Eu tenho um crédito de... um crédito que me transformaria num cara riquíssimo. Por exemplo, o Jornal do Brasil, né, que também me pagou. Não entendi. Chega a dois milhões e meio, três, atualmente, o que ele me deram. Não vai me pagar nunca. A única que me pagou foi... A RBS. A RBS. Mas o ódio ficou. Mas a que mais a causa... Você acha que a marcação da RBS decorre disso, dessa ação? Aí, quando eu era secretário, ele já tinha me indenizado. Já tinha me indenizado e... E teria uma espécie de vingança aí. Era uma derrota. Sim. Porque quando eles estavam fazendo a destruição moral, eu numa entrevista disse, olha, eu posso ganhar uma fortuna de vocês, eu disse. Isso é falso e eu posso ganhar uma fortuna de vocês, eu disse, na televisão, pra todo mundo ouvir. E eles deram avisada. E eu ganhei ação. E foi a maior ação de indenização aqui. Essa casa aqui foi construída por esse dia.